Foram dois dias de visita que teve como objetivo, primeiro, cumprimentar as autoridades brasileiras e, por outro, discutir com as autoridades as prioridades do meu mandato enquanto secretária executiva e também, enfim, da presidência pro tempo do Brasil. Ao longo desses dois dias tive uma agenda bastante recheada e, em todos esses encontros, tivemos a oportunidade de discutir várias questões. Por um lado, falávamos da nova visão estratégica e das principais orientações que foram, enfim, saídas da última semelha-chefe de Estado. Música 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 Encontrei, da parte de todas as autoridades com quem me encontrei, uma abertura bastante grande para reforçarmos a cooperação no espaço Cplp e, particularmente, falávamos da necessidade de nós elegermos algumas ações prioritárias e direcionarmos as nossas ações para algumas ações específicas, por forma que a Cplp possa atingir a população alto. Música 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 De uma forma geral, devo dizer que o encontro foi bastante produtivo, Música E saio daqui com a convicção de que nesses dois anos podemos fazer coisas boas para o reforço da cooperação no espaço da Cplp. Música 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 Legenda Adriana Zanotto